Esse movimento, que é um movimento em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro. Obrigada, Paulinho. Deu nome, eu cumprimento todos os dirigentes de Solidariedade. Em nome da Lorene, eu cumprimento todas as mulheres. Cumprimentar também nosso ex-governador e próximo vice-presidente da República, companheiro Geraldo Alckmin, que está nessa chapa, nessa caminhada, mostrando a importância da unidade que a gente constrói pelo Brasil. E saudar o nosso querido e próximo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, essa unidade que nós estamos construindo, ela é muito importante para o nosso país. Para o presente que nós vamos vivenciar agora e para o futuro próximo. Nós não podemos deixar que esse país continue resgatado pelo ódio, pela arma, pela ignorância, pela ineficiência e contra o povo brasileiro. Aqui nessa casa hoje estão aqueles que acreditam no povo, que acreditam no Brasil. Que sabem que é o trabalho, que é o amor, que é a solidariedade, que é a comunhão, que é a unidade mesmo na diversidade que faz as coisas avançarem. Aqui está quem lutou pela democracia, quem ajudou a construir a nossa Constituição Federal e, portanto, tem responsabilidade com o país. Mais do que o direito de disputar essa eleição, nós temos o dever de fazê-lo para devolver o Brasil ao povo brasileiro. Então, eu saúdo com grande alegria a construção dessa frente e desse movimento que vai resgatar o nosso país para as mãos do povo, para a classe trabalhadora e para todos aqueles que acreditam que esse país é grande, soberano e livre. Viva o povo trabalhador, viva o Brasil, viva a unidade que nós estamos construindo. Obrigado, deputada Gleisi, presidente nacional do PT. Agora, eu queria passar a palavra para o nosso presidente nacional de solidariedade, que vai agora, em nome da Executiva Nacional, reafirmar esse compromisso de abrir o grande leque nessa aliança necessária para fazer a eleição acontecer já no primeiro turno. Então, com vocês, nosso presidente Paulinho da Força. Quero saudar a todas as mulheres aqui, em nome da minha esposa Samanta, que está aqui ajudando, em nome da Gleisi, nossa presidente do PT, e da Marília, nossa futura governadora de Pernambuco. Cumprimentar aqui, governador, presidente Lula. Hoje é um dia muito feliz para o Solidariedade. Estamos aqui hoje, primeiro com a nossa militância, com nossos dirigentes nacionais, com sindicalistas, companheiros, e também fiz questão de convidar algumas pessoas para mostrar que a sua candidatura pode ser muito maior do que o Solidariedade, muito maior do que o PT, muito maior do que os partidos. Ser uma aliança do Brasil contra o Bolsonaro. Então, quero falar alguns nomes, não só dos sindicalistas que estão aqui, do Miguel, do João Inocentini, mas do Randolfo Rodrigues. Obrigado, Randolfo, você está aqui conosco. Você é uma personalidade do Brasil. A Lorene, que é a nossa secretária da Mulher, o meu tesoureiro, meus companheiros daqui todos, o simplício nosso candidato a governador do Maranhão, a nossa futura governadora do Pernambuco, Marília Reis, o Merizio e o Décio estão ali decidindo quem vai ser o nosso governador de Santa Catarina. Espero que os dois resolvam para a gente poder eleger o governador de Santa Catarina. Cumprimentar aqui o pessoal também lá do nosso Piauí, Evaldo e a turma toda aqui. Cumprimentar aqui meu amigo Marcelo Ramos, meu chefe na Câmara, vice-presidente da Câmara, que está aqui conosco para mostrar a amplitude dessa aliança. Ele é do PSD e é um grande defensor não só do Amazonas, mas do povo brasileiro. O Omar, que nós todos passamos a admirar. O Omar é o nosso chefe da CPI sempre, senador do Amazonas e companheiro de primeira hora, Lacerda. Áure, o meu deputado do Rio de Janeiro. E o Bosco, Bosco Saraiva também lá do Amazonas. É Silva que está aqui, deputado de Minas Gerais. Enfim, o nosso Chicão. O nosso Chicão. Cumprimentar Fábio Porta, é nosso deputado, só que não é no Brasil, é lá da Itália, senador da Itália. Foi assessor aqui da Força Sindical. Enfim, cumprimentar a todos. O Bira, que está aqui, o magrão, o pessoal antigo aqui, Lula. Cumprimentar especialmente Geraldo Alckmin, companheiro nosso de muito tempo. Quatro vezes governador. Não é fácil ser quatro vezes governador do maior estado do Brasil. E, lógico, presidente Orlando Silva, obrigado pela presença do PCdoB. Maurício Randes, senador, junta aqui conosco. Bom, rápidas palavras também. Primeiro, Lula, que acho que essa aliança pode ser muito maior. Acho que nós temos perdido tempo com algumas coisas. É uma Havaia dali, uma Internacional dali, né? Reforma trabalhista. Até brinquei com o Marcelo Ramos. Esquece esse negócio de reforma trabalhista. Ganhei a eleição e eu e o Marcelo resolvemos dentro da Câmara em dois meses. Junto com o Zé Silva e o Auro. Isso é besteira. Discussão de... Só joga água contra o nosso moinho. Essa história de revogar a reforma trabalhista. Nós sabemos como fazer. A Gleice também sabe. Você ganha a eleição até abril do ano que vem. Nós resolvemos a questão dos trabalhadores do Brasil. Na boa. Mesmo do jeito que está lá. Nós quase aprovamos uma PEC lá, que o Marcelo Ramos fez. Que reforma a estrutura sindical. Passamos na Comissão de Constituição e Justiça com 83% dos votos. Até a direita votou conosco. Então, fica tranquila com isso. Você pode dizer para as pessoas que nós vamos resolver isso em dois meses dentro do Congresso Nacional. Estou dizendo isso porque acho que nós precisamos tratar do Brasil. O Marcelo falou muito bem aqui. Nunca teve tanta gente morando na rua. Tanta gente desempregada. A inflação voltou. Esse Bolsonaro destruiu o Brasil. destruiu o nosso país. Então, nós precisamos juntar força para a gente fazer um novo Brasil. Por isso, Lula, a nossa confiança que você vai reconstruir o Brasil. Reconstruir não só com os partidos. Se os partidos não querem, estava te dizendo isso agora. É possível a gente buscar lideranças em cada um dos estados, além dos partidos. Você precisa ser a pessoa que una aqueles que querem um Brasil diferente, que querem tirar o Bolsonaro. Você tem que ser o homem até receber isso do Cristóvão Borco. Você tem que ser a representação do povo brasileiro que quer tirar o Bolsonaro. E não é fácil. Acho que até alguns que estão do teu lado acham que a eleição está ganha. A eleição não está ganha. A eleição não está ganha. A direita no mundo se organizou melhor aqui. Você vai ter uma guerra. Nós vamos enfrentar uma guerra. Não da direita do Brasil. Nós vamos enfrentar uma guerra com a direita do mundo. A direita do mundo vai estar jogando aqui contra nós. É fake news de todos os lados. Eu sei disso. Está aqui o Fábio Porta, que pode falar melhor que eu. Que sabe dessa organização internacional contra você. Por isso, o Solidariedade hoje aqui declara apoio a você. Nós vamos pôr em votação daqui a pouco. Para a gente enfrentar essa situação. Nós precisamos voltar a ter uma política de salário mínimo. Que construímos juntos lá atrás. O Marinho não sei se está aqui. Mas o Marinho nos ajudou muito na construção daquela política de salário mínimo. Nós precisamos ter vontade, ter reajuste, ter aumento para os aposentados. O João Feio não aguenta mais falar isso. Nós precisamos acabar com o desemprego. Nós precisamos resolver a questão do desemprego, do crescimento econômico. Como é que vamos fazer? Alguém vai pôr dinheiro aqui no Brasil com um presidente maluco como esse? É preciso, então, dois cabras com coragem, como você e o Geraldo Alckmin, para a gente voltar a mudar o Brasil, construir o país. Por isso, presidente, dizer a você da nossa alegria, da alegria da nossa direção hoje aqui, de poder, está aqui também o Rogério Franco, do PSD também, prefeito do PSD, aqui te apoiando. Está ali também o pastor, o pastor ali. Para não dizer que você não tem pastor, tem um pastor ali, o pastor Paulo. Esse negócio de que o pastor está tudo com o Bolsonaro, nós temos um. Deus está com nós. Então, quero, primeiro, pedir aos companheiros, antes de passar aqui a palavra para o Geraldo e para o Lula, perguntar aqui o seguinte, se nós vamos apoiar o Lula, não. Então, vamos lá. Os companheiros e companheiras que concordem em apoiar o presidente Lula, levanta o braço, por favor. Fica com o braço erguido. Fica com o braço erguido, vem cá, Lula. Fecha a mão, fecha a mão assim. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Paulinho. Agora, para falar com vocês, Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo, por quatro vezes, e agora, pé-candidato a vice-presidente na chapa que vai unir o Brasil. Estimado Paulinho, sua esposa, a Samanta, presidente Lula, presidente Glaze Hoffman, presidente do PT, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, lideranças, ex-prefeitos, lideranças do mundo sindical, abraçando o Miguel Torres e abraçando o João Inocentini, Marília Raiz e Loreny, saudando as mulheres. Trazer uma palavra para vocês no seguinte, Paulinho, esse encontro é o prenúncio da vitória! Vitória! O Solidariedade, eu tenho um grande carinho. Eu me lembro do Franco Montoro, ele dizia, nem os braços cerrados da violência, nem os braços cruzados da indiferença, mas os braços abertos da solidariedade, solidariedade, esse é o sentimento mais importante de todos nós. É pela solidariedade que a gente entende uma outra pessoa, é a solidariedade que nos traz compaixão, é a solidariedade que nos traz coragem, coragem para lutar e mudar o nosso país. Esse, o Paulinho, Solidariedade é de 2013, hoje é um partido nacional. Nós vimos aqui a geografia, de norte a sul, a presença desse grande partido. Paulinho, Solidariedade nasceu da luta dos trabalhadores, da luta social para melhorar a vida do nosso povo. Aliás, o mundo do trabalho deu ao Brasil o seu maior líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não tenho dúvida, a Conclat, tem aqui vários dirigentes sindicais, a Conclat fez um trabalho com 63 propostas. A primeira proposta foi valorização do salário mínimo, 70% inocentine dos aposentados e pensionistas ganham um salário. No tempo do Lula, o salário mínimo cresceu muito acima da inflação, o povo consumiu, a economia avançou, o emprego cresceu. O Paulinho, nesse centro de solidariedade do trabalhador, chegou num dia, no tempo do Lula, de contratar 8 mil pessoas conseguiram emprego, num único dia. E não teve inflação, hoje a gente vê um ajuste fiscal em cima do mais pobre, não repõe nem a inflação, porque a inflação de alimento, de comida, ela é muito mais alta. O tomate, estão vendendo tomate por grama, 116% o aumento do preço do tomate, dos alimentos, a carestia. Portanto, eu não tenho dúvida, o Brasil vai mudar, o Brasil precisa mudar. Política é esperança, e a esperança hoje no Brasil é o presidente Lula. É ele que tem a liderança, a experiência, a capacidade de trabalho para retomar o caminho correto do nosso país. Quero aqui agradecer ao Solidariedade, Paulinho, esse grande partido que vem fazer a diferença. O Paulinho, menino de Porecatu, Glaze, seu conterrâneo do Paraná, que trabalhava na roça, foi para Londrina vender jornal, depois entrou na redação, gostou de economia, gostou de política, veio para São Paulo, trabalhou nas maiores indústrias metalúrgicas, líder sindical, foi um dos fundadores desta central, a Força Sindical, uma das maiores centrais sindicais do Brasil. E como deputado federal, sempre lutou pelos trabalhadores, defesa do SUS, da saúde gratuita e de qualidade. Conte conosco, Paulinho. Vamos estar juntos. Com Lula, com solidariedade. Viva o Brasil! Obrigado, governador. Agora, para falar com vocês, o futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Olê, 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 olá! Olê, 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 olá! Queridos companheiros e queridas companheiras Queridos companheiros dirigentes de partidos políticos Convidados pelo Solidariedade Companheiros do Solidariedade Companheiros sindicalistas Senadores, deputados federais, deputados estaduais Vereadores, prefeitos Crianças aqui presentes Eu... Paulinho me lembrou que nós deixamos de citar dois nomes importantes aqui do movimento sindical Um é o com o Pedro Wagner, vice-presidente da CUT E o outro com o Pedro Padar Que é presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores Companheiros e companheiras Paulinho Companheiro Deputado federal, presidente de Solidariedade Dirigente sindical muito importante no Brasil Companheiro Aula Ribeiro, deputada federal do Rio de Janeiro Companheiro Laureni Caetano, secretária nacional das mulheres de Solidariedade Companheiro Miguel Torres, presidente da Força Sindical e acho que presidente ainda do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo Companheiro Gelson Merizio Foi anunciado aqui como pré-candidato a governador de Santa Catarina E ele anunciou o texto como pré-candidato a governador e tem mais pré-candidatos a governadores em Santa Catarina Porque eles estão construindo uma aliança que envolve oito partidos políticos e eu acho que dessa vez em Santa Catarina vocês vão ganhar as eleições Por isso, companheiro Ricardo Nicolau, pré-candidato ao governo do Amazonas Companheiro Simplice Araújo, pré-candidato ao governo do Maranhão Companheiro Daniel Pereira, pré-candidato ao governo de Rondônia Companheira Marília Raiz, pré-candidato ao governo de Pernambuco Nosso querido Marcelo Ramos, candidato a deputado federal e atualmente é deputado federal e é vice-presidente da Câmara Nosso querido companheiro Rodolfo Rodrigues, senador da República, orgulho de todos nós Companheiro Omar Aziz, que fez um trabalho extraordinário na CPI do Covid Desmoralizando as pessoas da área da saúde do governo federal Companheiro Orlando, que veio se despedir de mim, dizendo que embora, porque tinha outro compromisso Deputado federal do PCdoB Minha querida companheira Gleite Rocha, presidente do PT Meu querido companheiro Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República Hoje não é dia de discurso É dia de agradecimento Paulinho O ideal O ideal seria que nós fôssemos candidatos de todo mundo Que o outro lado não tivesse candidato e tivesse todo mundo nos apoiando Mas as coisas não acontecem do jeito que a gente quer E a democracia é importante Madura, de forma civilizada Como aconteceu tantas vezes no Brasil Eu fui muitas vezes Ao palanque das diretas já E lá participavam as figuras políticas mais importantes desse país Alguns já não estão mais entre nós Mas companheiros como o ex-governador falecido Franco Montoro Companheiros como o ex-governador Cuércio, ex-governador Mário Covas Companheiros como o doutor Miguel Barraes, ex-governador de Pernambuco Companheiros como o Leonel de Moura Brizola do PDT Figura importante no nosso país E tantos outros companheiros Sabe que estão aqui vivos Que participaram, talvez muitos de vocês A gente depois de colocar vários comícios com mais de um milhão de pessoas na rua A gente perdeu dentro do Congresso Nacional A indireta já A gente perdeu por pouco A gente perdeu pela capacidade e pela força de coação Naquela época do governo militar Que fez uma maioria Você era muito jovem, Paulinho, você não estava lá Mas eu tive o prazer de estar naquela votação com a Maria da Conceição Tavares Que chorava que nem uma criança E o governo encheu o palco da Câmara de Militares Para evitar que a gente aplaudisse Para evitar que a gente gritasse contra o governo Eles ganharam Um ano depois A gente não ganhou a indireta já Mas a gente ganhou o direito De pela via indireta, através da Câmara A gente eleger o primeiro presidente civil Desde 1964 E foi eleito o Tancredo Neves Presidente da República Bem, de lá para cá, vocês conhecem a história De lá para cá, o Tancredo morreu O Sarney assumiu governança E tem muita gente que critica o Sarney E eu quero reconhecer de público, Paulinho, aqui na sede da Força Sindical De que o Sarney foi um garante Do fortalecimento da democracia nesse país Se não fosse o comportamento do Sarney Eu não sei se a gente tinha chegado onde nós chegamos Depois veio o doutor Ulisses Guimarães Presidir a Constituinte Que foi o momento mais efervescente do Congresso Nacional Eu era deputado constituinte Não sei se você era Alckmin Constituinte Mas foi um momento rico Um momento de ouro da política nacional Talvez tenha sido o momento em que a sociedade Mais se mobilizou Para exigir que nós Colocássemos na Constituição Aquilo que a sociedade Pleiteava Como direito de garantia Sabe De um país livre E soberano E eu acho Que no dia 5 de outubro de 1988 Às três horas da manhã O doutor Ulisses Guimarães Proferiu Um dos grandes discursos Da história daquele Congresso Nacional Promulgando A Constituição Cidadão De 1988 Assim que nós conseguimos aprovar A Constituição Começou os conservadores de sempre A fazer discurso de que a Constituição Atrapalhava o Brasil De que com aquela Constituição Não era possível o Brasil ir para frente E começou-se então A quantidade imensa de emendas constitucionais Para mudar aquilo que a gente tinha conquistado E é importante lembrar, Paulinho Que no capítulo que trata dos direitos sociais A gente quase que não conseguiu aprovar nada Do que a gente queria Sabe De forma definida Tudo ficou Para lei complementar Como a gente não construiu maioria A gente não construiu regulamentar Muitas das coisas que tanto nós brigamos Que o movimento sindical brigou Que o movimento social brigou E que nós conseguimos Com a capacidade de articulação Do ex-governador Companheiro Mário Covas Que era da Comissão de Sistematização Que a gente conseguiu incluir na Constituição Portanto De vez em quando eu vejo Alguém chamar Você de radical De vez em quando eu vejo alguém chamar Você de radical De vez em quando eu vejo alguém me chamar De radical Se a gente quisesse nesse país Mostrar que a gente não é radical A gente não precisava fazer um discurso Citando nenhum outro livro Se a gente quisesse citar a Bíblia A gente vê de forma determinante Por que Cristo foi crucificado Se a gente lê a Constituição brasileira A gente vai perceber Por que que muita gente rica nesse país Quer mudar todo santo dia a Constituição E se a gente quisesse ser radical A gente não precisaria cumprir a Constituição Nós queremos cumpri-la E se cada um de nós colocasse a Constituição No nosso peito aqui E andasse com ela Todos nós seríamos revolucionários Sem dar um único tiro Sem precisar falar de uma única pessoa Era só cumprir aquilo que já está determinado Por exemplo, João Quando eu cheguei na presidência Quando eu era dirigente sindical Muitas vezes eu ouvi dizer Que era difícil aumentar o salário mínimo Porque o salário mínimo aumentado A inflação viria em seguida Pois bem, Paulinho Vocês contribuíram A Força Sindical, a CUT E os outros sindicatos Contribuíram Para que a gente tomasse a decisão De corrigir todo ano O salário mínimo pela inflação E ao mesmo tempo dar um aumento real Referente ao PIB do ano anterior Com isso, nós conseguimos Uma elevação real do salário mínimo De 77% Ou seja, e a inflação ficou dentro da meta Que nós tínhamos estabelecido De 4,5% Portanto, nós provamos Que não é o salário mínimo Que causa a inflação O que causa inflação Como no dia de hoje São os preços administrados pelo governo Hoje, meu caro Medeiros Hoje, 50% da inflação É resultado dos preços controlados pelo governo Energia elétrica Gasolina Óleo diesel E gás de cozinhas Que são os preços controlados pelo governo Que ele por incapacidade não controla A Petrobras estabeleceu Que os preços seriam a nível internacional Privatizou-se a BR E hoje Com o argumento De que a privatização Iria estabelecer uma grande concorrência Nesse país Vocês estão lembrados do discurso? Não Porque se a gente vender a BR Vai ter muitas empresas vendendo gasolina Elas vão concorrer E o preço vai baixar É isso que ele dizia E muita gente acreditou Portanto, hoje Eu posso dizer para vocês Veja o que aconteceu Nós temos 392 empresas Substituindo a BR Importando gasolina Olha o diesel Estão importando dos Estados Unidos Sem pagar imposto A pergunta que eu faço é o seguinte Se os trabalhadores ganham em reais Se a gente compra as coisas em reais Se o petróleo é tirado de 7 mil metros de profundidade em reais Se a refinaria paga em reais Eu quero saber Por que nós temos que ter o preço internacionalizado? Veja Eu acho que uma empresa pública tem que ter lucro Ela não pode ser deficitária Se ela for deficitária Ela quebra Mas o lucro de uma empresa Pública Ou uma empresa de economia mista Não pode ser o lucro de uma empresa Qualquer Que não tenha nenhuma finalidade social A Petrobras Ela não é uma empresa de petróleo só Ela é uma empresa de desenvolvimento Quando nós descobrimos o pré-sal Que nós aprovamos a lei da indústria naval E que nós aprovamos a necessidade De construir plataformas e sondas no Brasil A lei dizia Que 65% De todos os componentes comprados Para fazer navio Para fazer sonda E para fazer plataforma Deveriam ser nacionalizados E com isso A gente criou Milhares e milhões de empregos E milhares e milhares De novas empresas surgiram nesse país Para atender a demanda Da própria Petrobras Na hora Que eles começam a desmontar a Petrobras A Petrobras está tendo um lucro enorme Não sei se vocês viram Ela teve lucro de 105 bilhões de dólares 105 bilhões Só que esses bilhões Não é investido em pesquisa Não é investido em coisa aqui dentro Uma grande parte dele está sendo utilizado Para pagar Os dividendos dos acionistas Sobretudo os acionistas minoritários de Nova Iorque A pergunta que eu faço é o seguinte É justo A gente pagar o preço em dólar Para ele pagar dividendos Para os caras que investem na Vilares Para os caras que investem na Petrobras Não era normal que o preço fosse menor E eu vou dar um exemplo que pode Vocês viram a crise de 2008 A famosa crise econômica Que eu disse que ia ser uma marolinha no Brasil Naquele momento Medeiros O barril do petróleo chegou a custar mais do que custa hoje O barril do petróleo em 2008 Chegou a 147 dólares do barril E sabe qual era o preço da gasolina? Era 2 reais e 60 centavos Hoje um trabalhador brasileiro Não pode encher o tempo de gasolina Bem, por que eu disse que hoje era dia de agradecimento E não dia de discurso? É porque, Paulinho Eu sou candidato a presidente O Alckmin é candidato a vice Aqui tem vários candidatos a governadores Mas nós temos que ter em mente uma coisa Se a gente não eleger Uma maioria de deputados Que estão comprometidos com os discursos que nós temos aqui Se a gente não eleger Uma maioria de senadores comprometidos com o discurso que está aqui E a gente ganhar as eleições E o atual presidente da Câmara Continuar com o poder imperial Porque ele já está querendo criar Sabe, o semipresidencialismo Ele já quer tirar o poder do presidente Para que o poder fique na Câmara dos Deputados E ele haja como se fosse o imperador do Japão Ele acha que ele pode mandar Inclusive administrando o orçamento O orçamento é aprovado pela Câmara É aprovado pelo Congresso E o orçamento tem que ser administrado pelo governo Que é para isso que o governo é eleito E é o governo que decide Sabe, cumprir o orçamento aprovado pela Câmara Em função da realidade Sabe, financeira do Estado brasileiro Hoje nós então precisamos eleger E eu quero assumir um compromisso, Paulinho Com o perigo de outros partidos Na nossa campanha Nos nossos atos públicos Porque tem gente que acha que não precisa mais fazer campanha com o comício É só pela rede social Quem quiser ficar na rede social Que fique Eu vou viajar no Brasil Para conversar com todo brasileiro E nós vamos ter que publicar Em cada comício Uma lista dos deputados Deputados nossos Naquele Estado Se eu chegar na Paraíba Se eu chegar em Pernambuco Se eu chegar em qualquer país Vai ter uma lista de deputados e deputadas De senadores e senadoras Para a gente dizer Esses são os nossos senadores Esses são os nossos deputados É nessa gente que vocês têm que votar Se a gente quiser mudar esse país Porque a hora que eu e o Alco Chegarmos lá E posso dizer para vocês Sem nenhuma soberba Que nós vamos chegar Eu não penso que eu já ganhei as eleições, Paulinho Eu Eu não penso que eu já ganhei as eleições Porque se tem alguém nesse país Que tem experiência de eleição presidencial Sou eu Já perdi muitas Já ganhei muitas Já pensei que ganhei E perdi Já pensei que perdi E ganhei Mas eu posso dizer uma coisa para vocês Posso te dizer algo Se prepare Porque nós vamos tomar posse Na presidência da república No dia 1º de janeiro De 2023 E vamos ganhar E vamos ganhar Para a gente provar Uma coisa Nós vamos provar Para a gente ganhar Para a gente dizer Alto e bom som Este país Tem uma dívida Muito grande Este país Tem uma dívida Que não é A dívida externa Que não é Dívida para empresário Lula O povo brasileiro O povo brasileiro Lula O povo brasileiro Lula O povo brasileiro Este país Este país tem uma dívida Companheiros senadores Companheiros deputados Que nós temos que assumir O compromisso De pagar Não adianta A gente ficar vendo jornal E ouvir dizer A bolsa cresceu 10% Toda vez que você Ouve isso Você tem que lembrar E quanto cresceu O poder aquisitivo Do povo E quanto cresceu O salário mínimo E quanto cresceu O salário da pensionista E quanto cresceu O salário do trabalhador Que trabalha na fábrica Que levanta 5 horas da manhã Se o salário do povo Não cresceu Pouco efeito Tem o crescimento Do PIB É preciso que o crescimento Do PIB Seja uma parte Dele utilizada Para que a gente Transforme Em benefício De renda Através de pagamento De salário Desde os companheiros Aposentados Até as pessoas Que trabalham Quando a gente Ouve a notícia De que o PIB Cresceu A bolsa cresceu Nós temos que olhar Se no fim do mês O nosso lerite De pagamento Cresceu Porque se ele não Cresceu É preciso a gente Saber Que nós precisamos Pagar uma dívida Social Que é Secular Uma dívida Com o povo Trabalhador Desse país Uma dívida Que ninguém de nós Que é cristão Ninguém de nós Que dita Que acredita em Deus Pode dormir tranquilo Sabendo que tem Criança morrendo de fome Que tem gente Pegando osso Na fila de afogue Que tem gente Pegando cacata Sabe E tem uma juventude Enorme Que por falta De perspectiva Às vezes são presas Roubando celular Nesse país Nós precisamos Garantir o emprego O emprego Tem que ser Uma obsessão Alckmin O emprego Tem que ser Uma obsessão Nós vamos ter que fazer Das tripas coração Para que a gente Possa garantir A essa juventude Duas coisas Primeiro A oportunidade De estudar Terceiro Segundo Segundo A oportunidade De trabalhar E terceiro A oportunidade E a certeza De que não serão Violentados Pela agressividade Na periferia Deste país E mais uma coisa Que nós vamos ter que fazer E vocês deputados Vão ter que fazer É que nós precisamos Ter uma política Muito forte De empreendedorismo Nós precisamos Nós precisamos Apostar muito Na pequena Na média E na mica Empresa Nós precisamos Exportar muito E por que Nós precisamos Dar muita importância Para isso Porque nós Precisamos Transformar O BNDES Eu acho O BNDES Uma das coisas Mais extraordinárias Que foi criado Pelo Getúlio Vargas Entretanto O BNDES Não pode mais Ser um banco Para emprestar Dinheiro Para grandes Empresas Para grandes Multinacionais Nós precisamos Transformar O BNDES E ter uma carteira Específica Para cuidar De pequeno E médio Empresário Nesse país Para gerar Os empregos Para incentivar A pessoa Que quer ser Empreendedora Tem gente Que quer começar Um bico Tem gente Que quer começar Uma coisinha Vamos confiar Nessa pessoa E garantir Que essa pessoa Possa ter a oportunidade De se transformar Num grande Empreendedor A gente Não pode aceitar A ideia De que o cara Que trabalha De bicicleta Entregando comida No iFood É empreendedor Não Ele está sendo Transformado Num escravo Porque ele trabalha Carrega comida Nas cortas Sem ter dinheiro Para comer Ele não tem Descanso Semanal Remunerado Ele não tem Férias Se a bicicleta A moto Cai e quebra Não tem seguro Para pagar Se a mulher Fica grávida Não tem plano De saúde Para poder Fazer o seu parto Então que empreendedor Que é esse Não precisamos garantir Que essas pessoas Que trabalham Tenham o respeito De trabalhador Que a lei Protege essa gente Que ele não seja Tratado Como os escravos Eram tratados Há 350 anos E se essa meninada Quisesse empreendedor Araraquara Alckmin Uma cidade Que você conhece Bem Uma cidade Que é governada Por um companheiro Do PT Sabe o que A Araraquara Está fazendo Ela está Criando aplicativos Para as pessoas Trabalharem E ao invés Do dinheiro Ir para a empresa De aplicativo 90% Do dinheiro Que os trabalhadores Ganham São deles E apenas 10% Para custear O custo Das atividades Derem Quem sabe Essa esteja Uma saída Para a gente Legalizar A vida De milhões E milhões De pessoas Nesse país Que levantam cedo Que a meia noite Estão batendo Na porta Da casa Da gente Entregando uma pizza E a gente Estou lá Jujuna A meia noite Entregando uma pizza Entregando uma pizza Sem comer Porque ele entrega Aquilo que ele Não tem dinheiro Para comprar E não é justo Nesse país A gente vê As pessoas Serem tratadas Como se a gente Tivesse Um século Retrasado Por isso Companheiros E companheiras Eu quero agradecer Paulinho O apoio Quero agradecer O apoio Mas quero dizer Uma coisa Para você Não é tão fácil Mudar as coisas Não Você vendeu Muita facilidade Que você E a Grace Tem eleito Quando chegar Em março Mas no Marcelo Ramos Vão fazer as coisas Você sabe Que não é assim Você sabe Que o jogo É pesado Você sabe Que o jogo De interesse É pesado Se a gente Eleger Uma maioria De deputados Que pensa Contrário Ao que você Pensa Você veja Uma coisa Por que o Temer Acabou Com a contribuição Assistencial Do sindicato Por que? Como é que o sindicato Vai viver Se não tem Recurso Para suas atividades? Como é que vai? Na verdade Na verdade O trabalhador Não gostava De pagar Imposto sindical Jamais ela Não gostava Pagar um dia De serviço Para o sindicato Era o dia Que a gente Era mais xingado Dentro da fábrica Mas a gente Não quer de volta Imposto sindical Não A gente quer A gente quer Apenas um artigo Numa lei Que diga o seguinte A contribuição Sindical É da responsabilidade Do sindicato Convocar os trabalhadores E a Assembleia Livre e soberana E os trabalhadores Decidirem Como vão contribuir É um artigo De lei Porque é que eles O fizeram Não fizeram Porque o fascismo Não aceita Sindicato forte E não tem Democracia forte No mundo Que não tenha Sindicato forte É importante Que o sindicato Seja um freio De arrumação Na ganância Empresarial E o sindicato Não quer que o empresário Tenha prejuízo É importante Ficar claro Porque se os empresários Tiverem prejuízo A fábrica quebra Se a fábrica quebra Os trabalhadores Perdem o emprego Se os trabalhadores Perdem o emprego O sindicato Fica fraco Então essa gente Tem que entender Que nós não somos Tontos Que nós não somos Imbecis Que um sindicalista Ele quer que a fábrica Na sua categoria Seja forte Ganhe muito dinheiro Produza muito E venda muito E aumenta o salário Dos trabalhadores E gera emprego É para isso É para isso É para isso Que nós vamos Ganhar as eleições E eu tenho certeza Alcum Que além disso Nós temos que dizer Uma coisa Nós Temos um compromisso Um compromisso Um compromisso Que não é político Tem que ser um compromisso De cristão Um compromisso De quem fala Todo dia Que acredita em Deus Eu sei que você Acredita em Deus Um compromisso De alguém Que já leu A bíblia Um compromisso De alguém Que já leu A constituição Um compromisso De alguém Que já leu A declaração Universal Dos direitos humanos Nós Precisamos Cuidar Das pessoas Mais pobres Nesse país Nós precisamos Cuidar Das pessoas Mais necessitadas Nós precisamos Garantir Que todo mundo Tem que levantar De manhã Tomar um café Almoçar E jantar Todo santo dia Nós temos que garantir Que as pessoas Têm oportunidade Nós não viemos Ao mundo Para sofrer Nós não viemos Ao mundo Para passar fome Nós viemos Ao mundo Para viver Porque aqui A qualidade De vida nossa Estabelece Que nós Queremos construir O nosso paraíso Aqui na terra Para nós E para nossa família Um abraço Gente E até a vitória Do povo trabalhador Se Deus quiser Então vamos embora Vem com a gente Pra valer Solidariedadua Eu e você E até a vitória Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto